Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, aqui no meu canal de Finanças e Investimentos pra Você. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero te lembrar de se inscrever no meu canal e também clicar aqui no sininho pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre investimento por meio de cooperativas de crédito. Recentemente eu recebi aqui no canal uma mensagem de um leitor que me questionou sobre investimentos por meio de cooperativas de crédito. Eu achei o tema interessante e por isso eu resolvi fazer esse vídeo pra esclarecer as principais questões que envolvem as cooperativas de crédito no sistema financeiro. Uma principal, que é a primeira e principal diferença das cooperativas de crédito com relação aos bancos, é a relação que existe entre os clientes e a instituição. Se nos bancos os usuários dos serviços que somos nós são clientes, nas cooperativas esses clientes são, na verdade, associados. Então, quando você é cliente de um banco, você consome os serviços financeiros do banco, paga as taxas por isso, paga por esse serviço, e a sua relação é essa, um consumidor. Já na cooperativa de crédito, tem essa relação de consumo também, mas o cliente é um associado da instituição. Então, pra ingressar, normalmente ele faz, inclusive, um aporte de capital, e isso varia de cooperativa pra cooperativa, a partir de R$20,00 você já vira um associado de uma cooperativa, mas aí depende, tá? E ingressa no quadro social daquela cooperativa, e aí você é admitido pelo conselho. A partir disso, o associado também possui o direito de participar das assembleias, participar das decisões relativas aos investimentos futuros que a cooperativa pretende fazer, e no intuito de continuar o crescimento daquela cooperativa. Então, como você pode observar, numa cooperativa de crédito, o associado se torna também parte da instituição, e, portanto, ele também é um proprietário dela, o que diferencia muito da relação que a gente tem com o banco, né? Então, já que esse cliente, digamos assim, é também proprietário, como é que fica a questão dos lucros, né? Então, nas empresas, de uma forma geral, ao final de um determinado período, é apurado o lucro, e parte desse lucro é distribuído pros acionistas, proporcionalmente à participação que cada um tem na empresa. Na cooperativa de crédito, esse processo também ocorre, uma vez que o associado não é simplesmente um cliente, como num banco, mas é também um integrante do quadro social, ou seja, o associado, o cliente da cooperativa, é um sócio da cooperativa também, o associado. Isso significa que, ao final de um determinado período, um ano, por exemplo, a cooperativa apura os resultados, e caso ela tenha lucro, é definido em assembleia dos associados a forma como esse resultado vai ser distribuído. Pode ser creditando direto o lucro na conta corrente do associado, ou numa conta de poupança, ou mantendo isso em reservas da própria cooperativa. Então, é assim que funciona. E aí, acaba vindo algumas dúvidas das pessoas, de uma forma geral, com relação à cooperativa. Tá, e os serviços financeiros de uma cooperativa? São competitivos com relação aos bancos? Então, um dos benefícios principais do sistema cooperativo é a prática de preços mais competitivos em suas operações. A ideia é que os spreads praticados pelas cooperativas sejam sempre menores do que nos bancos, né? Então, eu apurei algumas informações, alguns levantamentos, assim, aproximados, e vi que a diferença pode chegar de 60% a 80%, sendo os spreads da cooperativas menores do que a média de mercado nas outras instituições financeiras tradicionais, como os bancos. Então, só pra te clarear, spread é aquela diferença entre o custo que uma instituição capta dinheiro e quanto ela cobra pra emprestar. Então, ter um spread menor significa, na prática, ter menores taxas de empréstimo pros associados, entendeu? E com relação à parte de investimentos, como é que funciona a cooperativa? O principal instrumento de captação da cooperativa se chama RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo. Em resumo, o RDC, Praço Cooperativo de Crédito, é a mesma coisa que o CDB é pro banco. E do ponto de vista do investidor, funciona da mesma forma. O investidor aplica no RDC e recebe uma remuneração por isso. As taxas médias do RDC, pelo que eu pesquisei, pra liquidez diária, hoje flutuam mais ou menos de 93% a 94% do CDI, podendo chegar em até 100% do CDI, dependendo do volume da aplicação de cada investidor. Mas é também possível encontrar RDC nas modalidades prefixadas, que é aquela onde você já sabe a remuneração no começo, da mesma forma que tem os CDBs prefixados nos bancos. Então, as cooperativas também disponibilizam aplicações em poupança, só que aqui tem uma coisa muito diferente da poupança, que é significativo, que eu acho na visão de quem investe, que é o seguinte, o investidor associado a uma cooperativa, ele enxerga a poupança diferente de um cliente de um banco. Por quê? Porque o recurso disponível para os associados de uma cooperativa, por exemplo, para utilizarem para o crédito rural, quando eles vão pegar empréstimo, que tem as taxas subsidiadas pelo governo, ele está diretamente ligado à quantidade total de dinheiro aplicado em poupança que foi feita na cooperativa. Então, isso significa que a poupança é um instrumento fundamental para que as cooperativas possam fomentar as atividades dos próprios associados. Portanto, no caso das cooperativas, os associados não enxergam a poupança como aquele investimento horroroso, eles enxergam como um instrumento que é crucial no desenvolvimento da própria cooperativa de crédito e, consequentemente, daquela comunidade onde a cooperativa está inserida. Então, algumas cooperativas, além do RDC e da poupança, também disponibilizam fundos de investimento, tá? Então, aí vai depender exatamente do perfil de cada investidor para fazer essa escolha e os tipos de fundos que existem são tipo os fundos que a gente já falou aqui no canal várias vezes, dos bancos e tudo mais. Bom, beleza. Aí, uma coisa que tem que se chamar a atenção é o seguinte, tá, mas e o risco, né? É claro que o benefício adicional de você ser um associado vai te trazer alguma responsabilidade adicional. Então, por esse motivo, o dono de uma cooperativa de crédito também está exposto a um risco que o cliente bancário não está, que é o seguinte, e se essa cooperativa tiver prejuízo ao invés de lucro num determinado momento? Então, numa situação extrema, os associados podem, inclusive, ser chamados a aportar recursos para cobrir eventuais prejuízos. Depende sempre daquilo que for definido naquela assembleia ali dos associados, tá? Para minimizar isso, eu até conversei com o Eduardo, Eduardo Godói Correia, que ele é superintendente de produtos e serviços financeiros do Sicred, e ele me explicou mais ou menos o seguinte, ele me falou que o sistema cooperativo se modernizou tanto nos últimos anos e que no sistema Sicred, por exemplo, onde ele atua, existe um controle tão rígido de risco que quando alguma cooperativa vinculada ao Sicred se encontra em algum tipo de dificuldade mais séria, já é feito um trabalho preventivo para que aquela cooperativa seja incorporada por uma outra cooperativa de crédito. É o que ele me explicou que se chama responsabilidade solidária entre as cooperativas. E isso evita de várias situações extremas. Então, esse mecanismo de controle faz com que o Sicred, pelo que ele me falou, por exemplo, nunca tenha deixado de honrar qualquer depósito de associado ao longo do tempo que ele existe. Então, eventuais prejuízos que existem na rede do Sicred, por exemplo, são absorvidos pelas reservas financeiras já existentes, que superam os 20 bilhões, segundo a conversa que eu tive com o Eduardo. Mas também tem outro fator que reduz o risco do investimento nas cooperativas. É o FGCOP, que é o Fundo Garantidor de Cooperativismo de Crédito. Ele funciona exatamente como o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, para os bancos. Então, se houver ainda assim uma insolvência de uma cooperativa, o investidor está assegurado em até 250 mil, que é o mesmo valor garantido pelo FGC, nas aplicações dos ativos de renda fixa, no caso do RDC, que é o principal instrumento de captação. Então, hoje, a participação do mercado das cooperativas de crédito no sistema financeiro nacional é de aproximadamente 3%, e a meta do sistema cooperado é aumentar essa participação para acima de 10% entre 2020 e 2025. Vamos ver se vai acontecer. Então, essas informações que eu queria passar para vocês sobre cooperativa, eu quero especialmente agradecer ao Eduardo e ao Cicred, que, nas dúvidas que eu também tive em alguns aspectos de formular o vídeo, eu entrei em contato e eles me atenderam com atenção máxima ali para que eu pudesse tirar todas essas dúvidas e pudesse elaborar esse vídeo com o máximo de informações aí para você. Beleza? Então, era isso que eu queria falar no vídeo de hoje, investimento via cooperativa e o funcionamento geral da cooperativa de crédito. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber minhas notificações e entrar no blog de valor.com.br e cadastrar o nosso e-mail para receber mais dicas de investimento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.